Bordinho tá mancando? Foi diagnosticado com displasia coxa femoral? Será que compensa por prótese? Será que compensa fazer cirurgia? Qual que é o melhor tipo de tratamento que a gente tem hoje? Eu vou conversar com vocês a respeito disso nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque essa é uma dúvida bem recorrente, não só de tutores de border collie, como tutores de outras raças, de cães de porte médio, grande e gigante. Então eu quero muito falar sobre isso com vocês. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, sou médica veterinária, e esse é um espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E hoje a gente vai falar sobre a temida displasia coxa femoral, que é tão comum nos nossos bordinhos, nos nossos cachorros de médio, grande e gigante porte. Já quero iniciar esse vídeo falando que já existe aqui nesse canal um vídeo mais completo sobre a displasia, sobre da onde vem a displasia, coisas assim. Hoje a gente vai focar mais em como você descobre o que o seu cachorro tem, em o que você pode fazer pra evitar, e também quais são os melhores tratamentos hoje em dia, o que você deve fazer. Porque assim que o cachorro é diagnosticado com displasia, vem um ponto de interrogação enorme na cabeça do tutor. E agora o que eu faço? Como que eu vou proceder com isso? Cada veterinário fala uma coisa. O que eu vou fazer? Então vamos conversar aqui, um bate-papo assim, bem sincero mesmo, aqui nesse vídeo. E bora lá então. Bom, primeiro de tudo, eu vou passar assim, bem por cima, sobre o que é a displasia. E a displasia é basicamente quando a gente tem uma doença, uma anormalidade ali, na articulação coxa femoral. Então, a articulação coxa femoral é a articulação que liga o quadril ao fêmur, né? Então é a que liga a perna ao quadril, sabe? E esse problema é muito comum em várias raças de cachorro. A gente tem aí o Border Collie, Golden Retriever, Labrador, Rottweiler, Pastor Alemão. Muitas raças mesmo são acometidas com a displasia coxa femoral. Claro que tem outras também, essas que eu falei pra vocês são as mais comuns na clínica veterinária. Mas qualquer raça de porte médio, grande ou gigante, pode sim ter a displasia coxa femoral, incluindo os viralatinhos, os nossos caramelinhos também podem desenvolver a displasia, tá? A origem da displasia, ela é basicamente, primordialmente, na verdade, hereditária. Mas a gente também tem os cães que podem ter a displasia coxa femoral adquirida por fatores biomecânicos, por fatores de nutrição. Então tem vários fatores que podem levar um cão a adquirir também a displasia coxa femoral. Como o mais comum de tudo é a obesidade, por exemplo, combinada com um piso bem frio, bem escorregadio. Bom, e a displasia, ela é determinada de acordo com o raio-x, que as pessoas vão fazer ali no cachorro. E o raio-x, ele é classificado em 5 graus, basicamente, né? O A, que é quando não tem nenhum tipo de má formação, tá em ótimo estado de articulação. O B, que é quando tá muito próximo do perfeito. O C, é quando já tem um grau de displasia leve. O D, é quando tem um grau de displasia moderado. E o E, é quando tem um grau de displasia grave. Ou seja, os únicos cães que devem ser reproduzidos, tendo em vista que a displasia é uma condição majoritariamente hereditária, a gente só pode reproduzir cães A ou B. Cães com perfil C, D e E, a gente exclui da reprodução logo de cara, mesmo se o seu cachorro não manifestar nenhum tipo... Aliás, o C é normal não manifestar nenhum tipo de sintoma. Mas o D e o E é muito raro um cachorro que tem esse perfil de radiografia não manifestar nada. Mas C, perfil C, jamais, tá gente? Não reproduzam esse tipo de cachorro. Aí a gente entra naquilo que eu sempre falo com vocês. Vale a pena investir num canil que faz controle disso? Com certeza. Porque, às vezes, a diferença que você economizou pra comprar um cachorro que você não sabe de onde vem, ou que você fez uma cruza que você não imaginava, vai tudo embora nesse tratamento, nessa cirurgia, se for o caso, enfim. Então, assim, mais um motivo pra você entender a importância de você selecionar de onde tá vindo o seu cachorro, tá? Afinal de contas, eu já falei isso com vocês em story, principalmente. É muito complexo ter um border collie em casa, que é um cachorro muito agitado, um cachorro que adora atividade e não pode fazer nada. E não consegue, na verdade, também fazer nada. Então é muito complexo isso, tá gente? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de escolher um filhotinho. Bom, voltando aqui. Os sintomas são, basicamente, o cachorro com dificuldade de andar, dificuldade de levantar. Quando ele anda, é meio mancando, assim. Quando você percebe que o andar dele é um andar diferenciado, né? Um cachorro que rebola demais. Isso é muito comum no Golden, que muitas vezes a pessoa confunde o jeito dele de andar com uma displasia. Mas, muitas vezes, ali, pode sim ser uma displasia. A gente, muitas vezes, percebe ali uma atrofia muscular, que é quando a musculatura ali do bumbum do cachorro e da perna do cachorro, ela é bem pequena, né? Mais flácida, assim. Que não parece que é uma musculatura de um cachorro daquele tamanho, daquele porco. Isso porque eles tentam evitar, ao máximo, usar ali aquela articulação, né? Ou seja, a musculatura também vai ficar prejudicada. É muito importante eu comentar com vocês que, normalmente, esses sinais aparecem quando os cães são bem jovens. Entre 5 e 8 meses de idade é quando aparece normalmente. Só que a gente também tem aqueles cães que vai aparecer só depois dos 2 anos de idade, que é quando acabou a fase de crescimento. Mas o mais comum, principalmente, quando a gente fala de graus mais graves, né? Tipo, E e perfil D, a gente tem ali um filhotinho já que tem dificuldade de se levantar, que começa a mancar, e às vezes é um filhotinho que cresce menos, ou seja, um filhotinho mais letárgico, a gente não entende porquê. Muitas vezes é porque ele tá com dor. Bom, como eu falei pra vocês, o diagnóstico é feito com raio-x, né? Faz a radiografia ali da articulação, vê como que tá a integridade da articulação. Existe um preparo, não adianta você querer levar um cachorro com dor, sem ser minimamente sedado pra fazer esse tipo de exame, porque não vai dar certo, não vai ser fiel ao resultado, tá? Então existe o preparo, faça o preparo corretamente. O seu veterinário vai conseguir te orientar o que vai ser necessário para o caso do seu cachorro a ser feito, tá? Mas, normalmente, cachorro com dor não deixa você manipular ele do jeito que você quer, porque ele sente dor. Então, ele não vai ficar na posição que precisa ficar, ele não vai ficar quietinho, nem nada do tipo, porque ele tá com dor. Então, não adianta levar o cachorro normalzão lá pra poder fazer a radiografia, que normalmente a gente não tem um bom resultado. Só que, gente, quando a gente faz em cães muito novos, mesmo sendo o pior resultado como o melhor resultado, a gente normalmente indica fazer com dois anos de novo. Por quê? Ah, o filhotinho ali com quatro meses fez o exame. Aí deu um perfil muito bom. Mas, com dois anos, você faz de novo e o perfil dele já não tá lá a mesma coisa. Então, normalmente, a gente faz o diagnóstico precoce ali, né? A partir de quatro meses. Mas, o diagnóstico definitivo mesmo é com dois anos de idade. E isso por quê? Já acabou a fase de crescimento, o cachorro já tá do tamanho que ele tinha que ficar, normalmente já tá até com o peso que ele tinha que ficar. Então, é a melhor idade pra poder fazer esse exame. Agora, quando a gente fala de tratamento, é que o bicho pega. Por quê? Cada veterinário, ele vai indicar pro cliente dele o que o animal exige, o que o cliente consegue fazer dentro das possibilidades do cliente, do lugar, possibilidades financeiras, tudo. Tudo envolve isso, né? E também a gente tem aquela questão do que eu indico pro meu paciente o que eu já vi que dá certo. Às vezes, o que deu muito certo pra mim não é o que deu muito certo pra outro colega vet. Então, cada vet, eles normalmente seguem um protocolo diferente. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês entendam que todos os tratamentos, a gente não cura a displasia, tá? Mas os tratamentos, eles são feitos pra dar um conforto maior pra aquele cachorro. Pra aquele cachorro, ele conseguir ficar melhor na vida. Pra tentar não fazer, dar uma osteoartrose, né? Ali na articulação. Então, a gente quer fazer com que esse cachorro, mesmo com dor, que seja esporádica ou uma dor que tá ali crônica, né? Mesmo assim, ele tenha uma boa vida. Então, esse é o intuito do tratamento da displasia coxifimural, tá? Então, o que a gente pensa aqui? A gente pensa em amenizar a dor. A gente pensa em tentar preservar o máximo possível a articulação. E a gente também pensa em fazer com que essa articulação fique mais saudável. Então, a gente pode fazer ali suplementos alimentares pra ajudar nisso. E pode fazer outras coisas também. Bom, o que vocês mais me perguntam? Paula, o veterinário, indicou a cirurgia. Eu faço ou eu não faço? O veterinário quer colocar uma prótese. Eu coloco ou eu não coloco? E vocês vão me matar por isso, mas depende. Cada caso é um caso diferente, tá? Tem casos que realmente é só cirurgia mesmo. Principalmente os casos que são gravíssimos, tá? Quando a gente tem ali um padrão, é, né? Que a gente pensa ali na prótese, que a gente pensa ali em tirar a cabeça do fêmur do cachorro. Então, esses tratamentos são tratamentos que normalmente o veterinário indica quando é só isso. Eu sei que tem muito veterinário que a partir do C, né? Acaba indicando a cirurgia. Se fosse meu cachorro, eu acho que eu não faria, tá? A menos que tivesse alguma coisa muito específica nele. Eu faria se meu cachorro tivesse um perfil de raio-x D ou E. Principalmente o E. Eu acho que se ele tivesse um perfil C, eu acho que eu provavelmente tentaria algo não invasivo, né? Seria tentar fazer controle de dor, preservação de articulação e várias outras coisas que a gente consegue fazer de formas naturais ou não. Existem várias terapias que a gente pode fazer pra ajudar o cachorro, como é o caso da fisioterapia, né? Pra fazer fortalecimento. Como é o caso de laser terapia. Como é o caso de acupuntura. Como é o caso de ozonoterapia. Porque tudo isso, pra mim, funciona bem num cachorro do padrão C, ali, de radiografia, sabe? Então eu tenho visto muitos cachorros melhorarem bastante com esse tipo de tratamento não invasivo. Agora, se o veterinário, principalmente o ortopedista, ele tá falando pra você, passa essa cirurgia porque o seu cachorro vai ter outra vida, eu acho que realmente você tem que pensar em fazer. Porque é, de fato, uma coisa que muda muito o cachorro. Principalmente quando a gente tá falando de border collie, que é um cachorro extremamente ativo. É muito triste. Eu já atendi vários border collie pequenininhos. Você chega na casa do cachorro, é o cachorro de seis meses querendo brincar, querendo pular, e ele não levanta porque ele tem dor. Ele anda todo tortinho. Você vê que ele tá com muita dor, sabe? Na hora de andar. Então dá muita dor. Porque é um cachorro extremamente ativo. É um cachorro que precisa muito gastar energia. E é um cachorro que a gente precisa... Sempre quando a gente pega um cachorro, na verdade, a gente precisa pensar no bem-estar dele. A gente precisa ofertar pra ele tudo aquilo que ele precisa pra ele viver bem, pra ele viver feliz, pra ele viver saudável. E com certeza um cachorro que tem uma doença, que provoca muita dor, que ele não pode fazer as coisas que ele quer fazer, isso é bem complexo pra vida dele. Ainda mais um cachorro que tem tanta necessidade de gastar energia física e mental, que nem é o caso do border. Eu tô falando do border aqui, gente, mas isso inclui todas aquelas raças que eu falei antes, né? Todas as raças de porte médio, porte grande, porte gigante. Mas eu tô focando mais no border porque esse é o nosso foco aqui nesse canal, né? Esse é o nosso foco lá nas outras redes também. E é esse tipo de pergunta que vem normalmente de tutor de border. Fazer a cirurgia ou não fazer? Então é isso, gente. Essa é a minha resposta pra vocês. De novo, pensa bem antes de comprar um cachorro. Ah, Paula, mas o cachorro tá muito caro. Ok, mas não corra o risco de você gastar 3, 4, 5 vezes o valor desse caro num tratamento. Porque tratamento de displasia não é barato. Qualquer tipo de tratamento em um cachorro pesado não é barato. E displasia, que é algo que envolve muita coisa. E é uma coisa crônica, uma coisa crescente. Pior ainda a situação. Porque às vezes você não gasta na hora de ter o seu filhote, mas você gasta ao longo do tempo, né? E às vezes dá um susto porque, como vem com ele pequenininho, ah, acabei de comprar meu cachorro, mas meu cachorro acabou de ter que fazer uma cirurgia. Então, é o risco que você tá assumindo de não fazer esse tipo de exame. E pra você que quer reproduzir o seu border todos os dias, todos os dias. Isso não é papo de gente que tá querendo falar, todo santo dia eu recebo gente me mostrando, Paula, será que eu posso cruzar esse cachorro com isso? E a pessoa não tem nem noção se o cachorro tem alguma coisa de displasia. Por exemplo, o perfil que eu acho mais perigoso, que é o perfil C. Que é o perfil que, muitas vezes, o cachorro não demonstra dor. Ele anda normal, ele tudo normal. E ele vai demonstrar dor em coisas esporádicas. Do tipo, ah, ele fez uma caminhada muito longa, ele fez muito exercício um dia, ele fez isso e fez aquilo. Aí ele pode demonstrar um pouco de dor. Mas, assim, ao longo da vida dele, não vai demonstrar dor todo dia igual. É um perfil D.E.A. Então, muitas vezes, os donos nem sabem que esse cachorro tem displasia leve. E eles vão jogando isso pra frente, jogando isso pra frente. Então, muito cuidado com isso, tá bom, gente? É isso, então. Vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.